E a lua na minha janela Não é mais aquela que te recebeu E a lua na minha janela Não é mais aquela que te recebeu Tenho sono mais tranquilo Do que isso e aquilo Que você me prometeu E a verdade mais doída É que o rasgo da ferida Nunca mais doeu E a verdade mais doída É que o rasgo da ferida Nunca mais doeu Por tudo que se passou Por tanto que me rendi De repente entendi Que você nem notou O vento que vem do mar A estrela que despontou Nas águas do meu olhar A luz que te descansou E a lua na minha janela Não é mais aquela Que te recebeu E a lua na minha janela Não é mais aquela Que te recebeu Tenho sono mais tranquilo Do que isso e aquilo Do que isso e aquilo Que você me prometeu E a verdade mais doída É que o rasgo da ferida Nunca mais doeu Nunca mais doeu